Eu tô falando pra quem tá roaming, sabe? Eu fechei essa porta e o cara... Abriu, você ganha a porta. Abriu, você ganha a porta. Você tem que fechar por último. Tem que ser o último que fechar a porta. Depois todo mundo sai e você fecha. Você pode fechar a porta e reforçar as paredes. Qual é a porta que quer esconder? Tem duas aí dentro. Tem duas aí dentro. Uma lá de cima e a outra grandona aí. Essa daqui? Não tô te vendo não. Deve ser. Só essas duas, você não precisa reforçar três. Reforçar essas duas é o suficiente. É importante que vocês não morram, né? Eu passei aí fora. Da informação pra gente. Eu não vou tentar morrer. Mas vocês tem que estar nas câmeras aí falando com a gente onde estão os caras. As câmeras já quebrou tudo, Ramon. Que caras? Quebraram o mundo. Que caras? Quebraram o mundo. Faz barulho não, Ramon. Esse caras tá debaixo de nós aqui. Ó, tá debaixo de nós. O sensor não tá pegando nada. Tá longe. Olha, tá aqui um gajo em cima. Um gajo vai entrar aqui por cima. Vai quebrar. É o termite que você pôs humilde na... no gabinete. Pôs na mesa sim. Ok. Então deixa quebrar não. Eles estão na frente, Fernando. Vem pra cá. Nossa, eles estão em cima, né? Do objetivo. Eles abriram um buraco lá em cima... da escada. Vou na esquerda, Ramon. Vai na direita. Ó, tem um cara bem aqui. Ó, viram? Eles abriram um buraco em cima da escada. Oh, é você, caracinho. O que é isso, Ramon? Eu tô matando um cara... Caramba, eu peguei um cara no sensor bem aí onde você tava. Caramba, eu peguei um cara no sensor bem aí onde você tava. Tá tudo aí, tá tudo aí. Cuidado. Parece a toque, tudo aí. Eu vi as tudo. O Termite tá morto, o Termite não quer na parede mais não. Fica tranquilo. Não olha não, velho. Hugo, não vais lá em cima. Tá vindo bem aqui, Fernando. Ele vai vir aqui. Boa, pega outro. Aquela gajo morreu porque é estúpido. Tá vindo outro, tá vindo outro. Não tem como vir ali. Hugo, vem dessa porta. Estamos aqui. Qual a porta? A grande? Tá aqui, ó. Tentaram ouvir, né? Aqui, ó. Tô escutando mesmo. Paulo, e a outra escada? Quem é a grande escada, Paulo? Ele tá embaixo, cara. Ele tá embaixo, ele tá embaixo. Tô escutando o cara aqui, cara. Tô escutando o cara aqui, cara. Eu só ouvi do lado direito. Terroguei. Terroguei, terroguei, terroguei. Terroguei, Ramon. Não precisa disser mais não. Tô escutando. Tô escutando. Tô escutando. Peguei. Caraca, tô escutando. Tô escutando. Eu vou jogar C4, Ramon. Eu vou jogar C4 aí. Faltou o resto. Morrei. Deixei aqui pro Ramon ainda. Ramon pegou minha kill. Salvei o Ramon. Tchau. Tchau.